A gente pode confiar, vai ser divertido. Parece que tem mais algumas bombas de refrigeração. Cê sabe o que fazer. Bomba de refrigeração danificada. Viu? Falei que ia ser divertido. Bomba de refrigeração. Bomba de refrigeração. Vamos ver o que mais a gente pode zoar pra deixar ela puta. Bomba de refrigeração. Atrapalhando nossa produção e colocando nosso refúgio. Esse é o precioso em perigo. Esse é o legado do John Ferro. Não deixe a divisão estragar. Defendam a resinaria a qualquer custo. Inimigos detectados por perto. Me parece mais uma daquelas oportunidades imperdíveis, agente. Sistema da reviraria de petróleo danificado. Inimigos detectados resolvidos. Resinaria de petróleo danificado. Macon não vai gostar nada disso. Ótimo. Inimigos detectados por perto. Cuidado, a refinaria está desmoronando. E os pedaços vão ter que cair em algum lugar. Evita as áreas de impacto. ... ... ... ... Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Continua. Válvulas de gás à lista. Hora de improvisar. Tenta fazer alguma coisa com essas válvulas. Pressão do gás redirecionada. Você tirou ela da toca, gente. Fora do juízo final. Válvulas de gás. Válvulas de gás. . . . . . . Ajeite abatido. Ajeite abatido. Droma grave detectado. Ajeite fora de ação. Ajeite abatido. Ajeite abatido. Esta foi memorável. Fogo, explosões, maníacos homicidas. É exagerado demais pro meu gosto, mas entendo porque vocês gostam. Foi um excelente dia. Cortamos o combustível dos cremadores. Tiramos a Conley dos planos do Kinner contra a JTF. E de quebra, estamos um passo mais perto de pegá-lo. Muito bom pra gente. Isso! Você pegou ela!